O Fortaleza voltou a decepcionar a sua torcida no Castelão nesta Série A do Campeonato Brasileiro, apenas empatou diante do Goiás, 1x1. Pikachu abriu o placar, seu 14º gol na temporada, um dos melhores, talvez o melhor jogador do Fortaleza, mas não foi suficiente para manter os três pontos, porque o Goiás jogou mal, mas a partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo, começou a colocar a equipe um pouco mais para frente, foi o suficiente para o Fortaleza ceder mais uma vez o resultado. Fortaleza tomou gol em todos os jogos da Série A 2022, não é a pior defesa, mas tem tomado gols em todas as partidas, então fica muito difícil vencer. Do outro lado, o sistema ofensivo cria, perde gols e continua sendo o pior ataque do Campeonato Brasileiro, dessa forma fica muito difícil a reação, mesmo que vença o Atlético Paranaense na próxima rodada, continuará na zona de rebaixamento, o Fortaleza tem apenas seis pontos, está bem atrás. Agora, é claro, para sair da zona de rebaixamento, precisa de um pouco mais de resultados acumulados, três, quatro, cinco rodadas fazendo bons resultados, mas decepcionou, apenas empatou vaias da torcida, vaias com razão, faltou ímpeto, faltou competência para o Fortaleza conseguir um resultado melhor. Apenas empata, a torcida sai decepcionada e o time ainda na parte bem de baixo da tabela da Série A.